E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Nesse vídeo aqui, eu vou jogar um pouco do Dying Light 2 Stay Human. Bom, ele liberou agora às 8 da manhã, pra quem mudou a região pra Nova Zelândia. Agora são exatamente 8 e... 16, né? Da manhã, então a minha voz tá com a voz de sono, cara de sono. Eu tento jogar só o comecinho dele mesmo, só pra gente ter uma noção de como tá rodando aqui no Xbox Series S. Mas depois eu vou baixar pro meu Xbox One e vou fazer também um vídeo do Xbox One, seguindo da onde eu parei aqui no Series S, tá bom? Eu não vou focar muito na história do jogo. Tem uma cutscene aqui logo de cara, eu já play ela, entendeu? Então, eu não vou focar nisso, é mais pra gente ter uma noção de como tá o desempenho, o gráfico, a resolução, essas coisas. E sim, eu sei que está em 1080p a 30fps, não se dizesse. Falaram que vai ter um patch day one, ou seja, na sexta-feira, amanhã. Mas não falaram nada se ia rodar 60, tá? Então, não prometeram nada disso. No caso, eu vou jogar um pouquinho do começo do jogo aqui no Xbox Series S e no Xbox One. Mas, eu vou jogar desde o início, na live de hoje, né? Dia 3 do 2, na quinta-feira, às 2 da tarde, tá? Então, se você se interessar em ver como tá rodando no Series S, de uma forma mais extensiva, e queria tirar algumas dúvidas em relação ao jogo, assistir a live hoje, às 2 da tarde. O pessoal conversa de boa e tal. Então, fica à vontade aí, seja convidado pra assistir a live. Bom, bom, vamos ver aqui, vídeo. Efeito da anulação. Acho que já está dublado, já, né? Vamos ativar aqui a legenda. Já fica ativado automaticamente. Vou colocar no faço mesmo, só pra seguir. Eu não vou nem usar esse save. 15 anos após o primeiro, né? Não, 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 não. Ainda manda bem! É, esse jogo já foi mais divertido. Você era mais jovem. E mais burro. A voz do protagonista eu não estou reconhecendo, mas do Spike ali, o cara que está lá em cima. Cara, ele está em tudo que é jogo, esse dublador. O cara tem uma voz imponente, assim, de estar grandão e tal. Então, combina muito em jogos de ação, né? Pô, olha, visualmente, está bem legal. Eu já dei uma olhada, assim, em alguns gameplays desse jogo no YouTube, né? Não parecia tão bonito. Aqui na minha TV, está bonito, assim. Tipo, como eu estou achando o visual, interessante. Mas sim, está a 30 FPS, né? Mas aparentemente está a 30 sem nenhuma queda, né? Nossa, cara, você ainda é forte. Valeu. Que bom te ver, Spike. Faz quanto tempo? Tempo demais. Mas não precisa ser pegas. Aonde vamos? Você vai ver. Incrível. O que é incrível? A maioria dos peregrinos não sobrevive dois, três anos na ativa. E você já está aqui por uns quatro anos. E continua vivinho da Silva. Você também. Eu sei, mas eu sou muito foda. É, até parece. Eu realmente não consigo reconhecer a voz do protagonista em alguma série, desenho, né? É, mas ele dupla bem. E a interpretação dele é boa, né? Olha, é, comparando o visual do primeiro, que eu joguei recentemente. Recentemente é assim, tipo, eu joguei uns dois meses atrás. É, sim, é mais bonito que o primeiro. Você vai sentir uma diferença no visual do primeiro jogo. Isso levando em conta que eu estou jogando no Series S, né? Eu não sei se no One também vai dar essa impressão. Mas eu sinto que sim, é mais bonito mesmo. Lembra aquela velha herbalista que acompanhamos até a vila dela? Ah, é, aquela que tinha uma frase. Lembra? Camomila e mel são um verdadeiro presente. Combinar os dois te ajuda a ser um sobrevivente. Temos uma receita de cura, né? Beleza. Vamos, estamos quase chegando. Talvez agora tenha um pouco de combate. Ah, sim, né? Tipo, ah, tem que ser rilhado? Não, não tem. Não tem. Trancado. Vou tentar passar por... É, tá em 1080p aqui, mas... Pega qualquer coisa a última. Assim, ó, todos os objetos, todas as estruturas, tudo aqui, personagem, tudo, não tem nenhum ser rilhado. Não. Viu? A gente não vai entrar por aqui. Então, bora procurar outra entrada logo. Tipo, assim, o primeiro, né? O primeiro tinha um pouco de ser... Tem ser rilhado, né? Não sei também dizer ao certo se tava em 900p, né? Como é que... Ei, Dan, tá tudo certo? É, droga. Acho melhor ir cada um pra um lado. Por quê? Tô começando a me preocupar com você. E como a gente diz, quando começa a preocupação com alguém, é porque tá na hora de partir. É que eu já tô infectado? Como será que era o sabor do vinho naquela época? Quem é seu voodoo? Não me parece estranho. Casa de festa aqui. Não me parece estranho. O que mais tem pra ver aqui? Ah! Acho que tem que pegar todos os itens aqui. De sucata, itens. Pra... Na dica de nada. Na dica de nada. Porta aqui. E aí E aí E aí É muito triste. Nada como uma festinha para comemorar o fim do mundo. Eles morreram fazendo o que queriam. Tomara que a gente tenha a mesma sorte. Aiden, eu quero ver lá em cima. Vai olhar o jardim, ok? Ok. Aqui numa análise do Vox, falaram que a história queríamos puxar mais para uma coisa mais séria. Porque o primeiro Daylight não se levava muito a sério não. Até tinha uma coisa ou outra ali, séria. Mas, no geral mesmo, é... Ainda mais aquela sessão da tarde, sabe? Querida Mary. Desculpa por ter fugido de você. Quando o vírus converte alguém, dizem que a pessoa já era. Não pode ser verdade. Sei que você ainda está aí. Por baixo de tanta doença e sofrimento. Eu vou ficar com você. Chega de fugir. Meu Deus. Vem cá. Vem ver alguma coisa. Vamos para você ir para lá. Aqui é a escada. É literalmente a festa do fim do mundo, né? Está escrito aqui. Senta, meu amigo. Para você. Presente? Um presente divino, mais especificamente. Acabei de encontrar o lado do cadáver do dono. Que seja mais útil para você. Toma. Perdeu as notas. Olha que paladar mais sofisticado. Bebe aí. Quem diria que o fim do mundo seria tão pacífico? Pelo menos durante o dia. Verdade. Queria que o Crane tivesse visto isso. É uma referência ao primeiro. Esse é o primeiro vi... o primeiro jogo. O Crane é o protagonista. Encontrei aquele cara para você. Que cara? Que cara? Para de fingir. Você virou um peregrino para achar o desgraçado. Waltz. Achei uma pessoa que conhece ele. O quê? E só me falou agora? Quando eu te dei a cerveja, estava na cara que era uma comemoração. O cara está em Villedor. Em teoria, ele sabe alguma coisa do Waltz. Villedor. Então eu estou bem perto, né? Escuta, eu preciso te pedir um favor. Pode entregar isso para o Gary. Fica no seu caminho. Não gostam de peregrinos lá, mas pagam bem. E onde gostam dos peregrinos? Elas têm medo. Fazem o que podem para sobreviver. Talvez. Mas quando precisam de transporte de meus infectados, então eles vêm atrás da gente. Tá bom. Me deve essa. Ah, não só essa. E com relação àquele cara? Olha, eu falei com ele pelo rádio. Ele não me disse o nome. Parece que está escondendo alguma coisa. Tá vendo aquela antena? Vai te ajudar a falar com o cara. Ele vai estar te ouvindo de madrugada na frequência de 140.200 MHz. Falei que daria um sinal em breve. O que ele quer em troca? Ele não disse. Mas não pareceu ser o tipo de cara que faz nada de graça. Eu acho que esse tipo de cara não existe. Mas e eu? Você é um tonto que gosta de apostar corrida comigo e me faz sair perguntando sobre a namorada maluca. Opa, opa, opa. Ela não é louca. Jane só é meio... Esquentada. E ela só se mete em confusão. Mas entenderia se... Segura aí. Está cedo demais para esse tipo de conversa. Olhos. Eu ia dizer olhos. Lindos, cinzentos, grandões. Nunca vi ninguém ficar tão empolgado com olhos escuros. Porque não sabe de nada, quem dirá? Sobre mulheres. Se bobear, você está certo. Vai por mim. Eu vou achar a Jane. Vamos montar uma casa. Morar nela. Ninguém vai fazer a gente sair. Eu vou parar de ficar zanzando por aí. Que assim seja. E esse Waltz? Qual é a dele? É seu parente? Não. Nem de longe. Por que está procurando ele? Vai me contar um dia desses? Sim. Um dia. Bom... Deu pra mim. Quando eu te vejo de novo, hein? Daqui uns dois anos? Talvez. Você cuida, tá? Espero que ache o Waltz. Ouça lá quem está procurando. E lembra... 140.200 MHz. Na madrugada. Vou estar te esperando. Montei uma arma aqui já. Bom, acho que já vai dar para jogar um pouquinho. Mais livre, né? Olha, em relação ao jogo em si. As minhas primeiras impressões são as seguintes. O visual está muito bom, tá? Não se engane muito, assim. Porque quando a gente vê um vídeo no YouTube. Principalmente esse vídeo que eu estou gravando mesmo. Não é o que condiz com o que você vê na TV. Na sua TV, sempre vai ficar mais bonito. E aqui não é diferente, entendeu? Comparando o que eu vi no YouTube. Com o que eu estou jogando aqui no Series S. Está bem bonito o visual do jogo. É... Ele não tem serrilhados... Assim... Dourado ou nada do tipo. É um visual bem limpo. Bem definido. Apesar de estar em 30 FPS. O que eu percebo é um 30 FPS que não cai. É constante. Então, no geral, é o seguinte. Se estivesse aqui em 1080. 60 FPS. A gente... Nós, né? Como jogadores aqui de Xbox. Se lizessem. Não teriam do que reclamar. Sinceramente. Mordedores. Não teria do que reclamar mesmo, assim. Porque... A parte visual... É... Está muito boa. Então... Graficamente, o jogo está bem bonito, assim. O problema é que, tipo... Pô... É um jogo... É uma versão de nova geração, entendeu? Se o... Se o que eu estivesse jogando nesse momento. Fosse uma versão... De Xbox One. Né? Jogando no Series S. O que que seria, assim? Tipo... Ali é ok, sabe? A parte visual. Tipo... Não ia reclamar. Porque... Não, beleza. O que eu estou jogando aqui. Não é um jogo... Que está otimizado para a nova geração, né? Mas, nesse caso aqui... Ele está otimizado para o Series S. Para o Series X. Para o PS5, né? Então, eu sinceramente. Eu não sei o que que aconteceu. Os caras não conseguirem deixar... Em todos os videogames. Uma versão... Da hora. Não. Mas, não é uma versão da... Tipo... A parte visual. Tá legal. Verdade. Mas... Pô... É foda, sabe? 1080p a 30 fps no Series S. 1080p a 60 fps no PS5 ou no Series X. Né? Porque é aquela coisa. Você quer jogar em 60 fps... Entendeu? Você quer jogar esse jogo a 60 fps no seu PS5, no seu Series X. O visual vai ser praticamente esse daqui. Entendeu? Você está vendo aqui no meu Series S. Só que rodando a 30. Entendeu? Então... É complicado assim. Assim... A diferença entre um videogame e outro não é tão grande. Na verdade é só o 60 fps. Porque a resolução é a mesma. Entendeu? A resolução é a mesma. Esse visual aqui é o visual do PS5. É o visual do Series X. 3 fps. Entende? Não entende? O visual... Rodando a 60. No caso se for rodar na modo Fidelidade. Aí... Seria... Quase... 2 K. Quer dizer... Na verdade... Seria... quase 4k não chega a ser 4k na verdade eu falo que é 4k dinâmico não fique em 4k a todo momento essa questão é bem complicada mesmo bem complicada assim de você ter investido no jogo de nova geração seja o series s, ps5, uma coisa que eu esqueci de ativar aqui, mode streaming ainda bem que eu não to com nenhuma música como se eu to com uma musiquinha no jogo agora, ai eu lembrei que tem um mode streaming que eu notivei eu acho que pode rolar umas músicas violenciadas tipo em rádio no jogo né, não sei mas enfim, como eu estava falando né, então é complicado assim você ter investido no jogo de nova geração e ai ele não entregar o que está prometendo né é claro que nesse caso aqui não é que não é que o videogame é fraco né porque muitos vão dizer assim porra, o series s está rodando 1080p a 30 porque o series s não aguenta não não é isso porque se imagina só se o ps5 e o series s só consegue rodar esse jogo em 60 fps numa resolução de 1080p você acha mesmo que o series s vai rodar a mesma coisa? não vai né entendeu? então é questão de otimização esse cara não consegue otimizar muito bem esse jogo para os consoles pode ser que daqui a uma semana ou outra eles lançam algum update um patch aí que arrume isso fique melhor o series s fica 1080p a 60 o series x e ps5 rod em quad hd a 60 pode ser que aconteça entendeu? mas assim ninguém prometeu nada entendeu? eu acho que o problema de verdade mesmo em relação a esse daqui é que eles não foram transparentes entendeu? eles mostraram ali o jogo rodando ali na nova geração na antiga geração tu viu assim pô na nova aqui parece que está 1080p peraí ah, pô lá mais alto quase lá eles fizeram um vídeo né mas o vídeo não ficou muito claro assim qual era a resolução qual era o desempenho já escureceu melhor procurar um lugar para passar a noite melhor que isso não fica mas enfim eu acho que é isso 26 minutos aqui de vídeo deu para a gente ver a dublagem do jogo depois a gente vê um pouco do visual dele do desempenho ali um pouco de combate foi bem pouquinho né do parkour nesse momento até onde eu joguei roda 30 fps sem nenhuma queda roda liso e assim obviamente não é passapã porque não é passapã para isso tá deveria ser sim 60 fps com certeza mas levando em consideração que é 30 fps sem nenhuma queda é sim jogável dá sim para jogar não é uma coisa meu Deus coisa horrível sabe não tá num nível de cyberpunk porque ontem no chat no youtube a gente começou a brincar um pouco assim que vai ser um novo cyberpunk e tal e pô até onde eu joguei tá muito longe de ser um novo cyberpunk em questão de gráfico visual desempenho então ele tá rodando muito bem aqui no series s eu vou baixar agora no xbox 1 a versão na versão pro xbox 1 e aí vamos continuar desse ponto aqui no xbox 1 pra ver como que tá na antiga geração pelo menos aqui no series 1080p 30fps o visual dele é muito bonito roda super bem no que se refere a 30fps não caiu nada tudo bem que eu não vi ainda a cidade grande pode ser que na cidade grande tenha alguma queda não sei isso aí eu vou descobrir na live mas até nesse ponto do jogo o único problema de verdade mesmo é que não não tá rodando a 60fps de resto eu gostei de tudo visual jogabilidade dublagem entendeu tudo tudo mesmo ok então é isso o inicial vídeo por aqui se você gostou deixe seu like compartilha com seus amigos e se inscreva aqui no canal se você quiser eu queria agradecer até o próximo vídeo tchau